Depois dos contactos estabelecidos há sensivelmente um ano, uma delegação da Amangola esteve esta segunda-feira em Montalegre, Portugal, para reforçar as pontes comerciais estabelecidas. Tendo em conta as fortes relações histórico-culturais que ligam Portugal e Angola quer no plano bilateral, quer no quadro do Universo na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Mangola e a ANIMAR, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, assinaram na manhã desta segunda-feira, 11 de maio, um protocolo que visa o estabelecimento de um plano de ação trianual 2014-2017 com atividades concretas. E no final da assinatura deste protocolo, Jaupe Capapinha da Amangola pronunciou-se desta forma. É a segunda vez que estamos em Montalegre, com muita satisfação, o resultado de um protocolo assinado em 2014 com a ANIMAR, e depois uma delegação da ANIMAR visitou igualmente a Angola, e aí rubricamos um plano indicativo 2015-2018, dentro do qual entendemos então agora ou outra vez aqui em Montalegre, rubricar o plano de ação concreto daquilo que podemos fazer durante, até 2018, entre as duas redes de associações. Portanto, e aqui procuramos identificar algumas coisas que são comuns, sobretudo porque em Angola encontramos-nos numa fase da diversificação da economia. Criemos que, nesta perspectiva da ANIMAR, que tenha uma grande experiência na perspectiva da economia social solidária, pudéssemos também buscar alguma valia que, a partir daqui, encontrássemos alguns parceiros que, em Angola, pudéssemos, na perspectiva das micro, pequenas e médias empresas, pudermos fazer valer alguns projetos no ramo da agricultura fundamentalmente, e com ele depois em pequenas indústrias que ajudassem as comunidades, particularmente no meio rural, no campo, a melhorarmos a dieta alimentar das populações, enfim, sempre em parceria com os respectivos estados. Por sua vez, em representação da ANIMAR esteve o vice-presidente desta associação, Fernando Rodrigues, onde evidenciou o grande potencial angolano nesta parceria assinada hoje. Este protocolo vem no seguimento das relações, que há muito bem a ser aprofundadas entre a ANIMAR e a AMANGOLA. Já houve uma visita da AMANGOLA a Portugal, onde foi assinado o primeiro acordo. Houve depois a visita de uma delegação da ANIMAR a Angola, onde foi confirmado esse acordo inicial, e agora estabeleceu-se um protocolo de cooperação mais aprofundado, com outra metodologia de trabalho, para preparar intervenções bilaterais e intervenções no terreno. A ANIMAR é uma rede de associações portuguesa, que agrega mais de uma centena de associações de desenvolvimento local. A congénere angolana, e é a única que existe em Angola, é a AMANGOLA, que é a união das associações locais angolanas, e celebramos este acordo para favorecer uma intervenção dos cidadãos no território. O objetivo, claro, que é sempre permitir a criação de riqueza, e permitir também o desenvolvimento local. Mas quais os domínios em que se sustenta este protocolo? Este protocolo prevê intervenções em vários domínios. O principal é, digamos, o da cooperação e da formação técnica, e o apoio técnico à nossa congénere angolana. Porque, claro, Angola é um país rico, é um país riquíssimo, não é só rica por ter petróleo. Angola é rica por ter recursos naturais imensos, mas é muito, muito rica por ter o povo que tem, a cultura que tem, os recursos turísticos e naturais que tem, mas por ter um potencial agrícola e um potencial pecuário extraordinário. Que está por aproveitar. E o que se prevê neste protocolo é a intervenção junto das associações, a intervenção junto das pessoas, o apoio também, o envolvimento e o apoio também dos municípios, na formação dos municípios em Angola, mas, numa primeira fase muito virada para a formação de técnicos intermédios, queremos levar o exemplo de alguns projetos de desenvolvimento local para Angola, para poderem ser testados e encontrar as soluções também que se adequem em Angola, na área do desenvolvimento local, privilegiando a cultura, o turismo, a natureza e o ambiente, e transformando tudo isto em criação de riqueza e de emprego. Porque Angola é um país que está em crescimento, mas que tem bolsas de pobreza enormes. Nós conhecemos em Portugal o que se passa com a crise, num país que teve um crescimento muito grande, há também desequilíbrios enormes e o interior precisa de um equilíbrio. A melhor forma de dar equilíbrio é uma aposta, em primeiro lugar, no desenvolvimento dos municípios, na instalação dos municípios, na competência dos municípios, na transferência de meios para os municípios, mas o apoio às asciações locais é imprescindível, porque são as asciações locais que estão no terreno, que podem dinamizar o tecido económico e aproveitar da melhor maneira os recursos endógenos. Portanto, é na área da agricultura, da juventude, do turismo, que este acordo vai funcionar, permitindo o apoio técnico, mas também a cooperação política ou administrativa, porque este acordo terá que ter a cobertura institucional da parte do Governo de Angola e também da parte do Governo de Portugal, para que possa haver meios para que haja técnicos portugueses que possam ir à Angola, para que haja quadros de Angola que possam vir a Portugal e tomar conhecimento dos projetos que podem ser exemplo de desenvolvimento para um e para o outro lado, mas há também uma pretente que este projeto vai permitir, que é a inclusão de empresários ou de pessoas individuais que queiram instalar-se em Angola. E nós falamos mais, digamos, no circuito de Portugal para Angola, digamos, porque Angola está num processo de desenvolvimento muito acelerado e tem uma carência enorme e tem recursos que nós podemos aproveitar, porque conhecemos a língua, porque conhecemos as pessoas, porque temos boas relações históricas e efetivas com os angolanos e, portanto, também é que a ANIMAR, ou este protocolo celebrado com a ANIMAR e com a ANGOLA, pode ser o chapéu de chuva para encontrar soluções técnicas e soluções de integração de empresários que queiram expandir o seu negócio ou criar o seu negócio em Angola. Portanto, está aqui um primeiro passo de um caminho que espero que seja longo e que seja muito frutuoso para o povo de Angola e para os portugueses. Já houve, noutros tempos, casamento com os municípios em causa. Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola e Prémio Lênin da Paz, casou com uma barrusã, Eugénia Neto. Suporte efetivo e cultural, como referiu o autarca Orlando Alves. Depois de alguns contactos tidos em Portugal, outros em Angola, preparou-se, de certa forma, o terreno para que, de uma forma evolutiva e agredativa, se possam dar passos consistentes, tendentes à celebração de um protocolo que institucionalize algumas iniciativas, nas quais ambas as entidades, neste caso, ambas as associações de desenvolvimento, estão empenhadas, seja a Animar, seja a Mangola, e com um envolvimento também muito direto, neste caso, do município de Montalegre e também do município de Boticas, que hoje, pela primeira vez, esteve presente. Conseguimos definir, nestes três dias que eles tiveram entre nós, um guião de atuação para os próximos três anos, guião esse, que contempla uma oportunidade de se avançar para uma geminação entre Montalegre e um município na periferia de Luanda, fazendo da circunstância de, em Montalegre, ter nascido a mulher do primeiro Presidente da República Popular de Angola e do município com quem pretendemos minar-nos, ser o município onde o doutor Agostinho Neto nasceu. Portanto, esta feliz coincidência do casamento entre estas duas figuras será o suporte afetivo e cultural que permitirá que se avance para uma geminação, onde depois, por trás de tudo isto, haverá, naturalmente, movimentações de âmbito cultural, articulações no campo comercial e, por aí fora, temos que perceber que Angola que é um mundo de oportunidades e, acima de tudo, temos uma âncora, temos uma lança espetada em África, temos uma lança espetada em Angola, que envolve pessoas que nós já conhecemos muito bem e com quem foi possível estabelecer laços de amizade. Portanto, deixa de haver desconfianças entre nós, estamos ambos imbuídos do mesmo espírito, estamos todos com vontade de nos enriquecermos mutuamente, cultural e efetivamente e também economicamente, são associações viradas para o desenvolvimento. Nós, com mil anos de história, ainda procuramos desenvolvimento para as nossas terras, eles com 40 anos de independência, naturalmente, que têm, se calhar, um enseio ainda mais forte. De toda forma, vamos retomar os caminhos da história, caminhos que são comuns aos dois países e, no respeito mútuo, no respeito pela identidade de cada um e no respeito pela soberania de cada um dos povos, vamos estabelecer pontes que possam permitir fluxos contínuos num e noutro sentido e mais, diria ainda, de uma forma mais ambiciosa, poderemos até, porque isto tem muito de ineditismo, isto é uma situação perfeitamente inédita no país, através desta articulação, deste hermanamento que há entre nós, nós podemos até, quem sabe, criar condições para desfazer alguns equívocos nas relações entre os dois governos, entre os governos das duas repúblicas, que parece que se olham com desconfiança uns para com os outros e onde, como disse, o sentido da história e uma relação afetiva e histórica com tanta que tivemos com Angola e com as demais terras de África, faz com que também, assumindo essa responsabilidade, nós procuremos fazer, trabalhar para um hermanamento que pode ser, de facto, ambicioso, assim nós saibamos agarrar esta oportunidade, porque eles, não tenho dúvida nenhuma, que vão saber agarrá-la. A União das Associações Locais de Angola esteve esta segunda-feira, em Montalegre, Portugal, onde assinou um protocolo com a Animar, que visa realizar e promover ações de parceria a vários níveis, de forma a promover o intercâmbio e a cooperação entre a Animar e a Mangola.